Fátima Bernardes vai deixar programa da Globo e já tem data certa para despedida. A apresentadora Fátima Bernardes vai deixar o comando do programa Encontro, exibido há quase 10 anos pela TV Globo. A decisão está acertada desde o final de 2021 mas ainda não foi confirmada oficialmente pela emissora, que faz mistério sobre as novas mudanças, segundo o site O Canal. De acordo com informações do jornalista Flávio Rico, colunista do R7, Fátima Bernardes sairá do encontro no dia 4 de agosto, uma quinta-feira. De fato, o plano é que a apresentadora permaneça no comando do matutino até ele completar 10 anos, que acontecerá na última semana de julho. Apesar de toda tradição, a situação do encontro ainda não foi definida. Então, o Canal Carioca pretende manter um programa nas manhãs, mas com mais de um apresentador. Desse modo, podem surgir um novo nome e formato para as manhãs da Globo. Em resumo, nos bastidores da Globo já é grande a dúvida de quem assumirá o lugar de Fátima Bernardes. Patrícia Poeta e Ana Furtado se destacam na lista de opções, visto que sempre substituíram a colega no programa matutino do canal. Destino de Fátima Bernardes. Tudo ainda é um mistério quando o assunto é o que será de Fátima com a saída do encontro. Há informações de que ela poderá migrar para as tardes de sábado com um programa semanal, sendo exibido antes do caldeirão com Marcos Mion. Deixe o seu comentário. Quem deveria substituir a Fátima no encontro? E nos vemos no próximo vídeo.